Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um Leitura Finalizada aqui no canal. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Ai, que maravilha poder voltar aqui para falar sobre Leitura Finalizada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que mais um livro saiu da minha estante, mais um e-book ganhou asas e voou, mais uma história magnífica que eu venho trazendo para vocês. E óbvio, vocês sabem que eu consumo muito livros estrangeiros, mas eu sou muito apaixonada pelos autores nacionais. Isso é porque nós temos diamantes belíssimos aqui em território nacional que precisam ser divulgados, falados, lidos. E a indicação hoje justamente é de uma autora que já esteve aqui no projeto, já tem resenha de livro dela. Se eu não me engano, ela esteve aqui há uns anos no projeto de lives e agora ela volta com um livro que me deixou muito surpresa. Que supriu todas as minhas expectativas, que é Justiça Sombria, Retorno ao Passado. Não se enganem com essa capa, hein? Ai, deve ser mais um livro de romance hot. Não é nada disso. Essa pegada de Justiça Sombria, Retorno ao Passado, traz muita coincidência, traz um ritmo acelerado, como o da Karen Slaure. Não sei se vocês conhecem, é uma baita escritora lá de fora, que vem colocando nos livros dela, essa pegada de crime detetive, principalmente quando a mulher é o central ali, né? Então, quando a mulher é assassinada, quando a mulher é agredida, quando a mulher é a detetive, enfim. A Justiça Sombria, Retorno ao Passado, tem muito dessa pegada, tá? Então, a gente não consegue desligar da leitura, porque a autora, ela vai num ritmo acelerado. Ela já começa num livro acelerado. Então, ao decorrer da leitura, a gente vai vendo menções, a gente vai vendo referências, o que é muito legal. É óbvio que eu tô falando aqui da autora nacional, LH Lourenço. Se vocês jogarem aí no canal da Amazon, vocês já vão encontrar. L.H. Lourenço, tá? Justiça Sombria, Retorno ao Passado. Gente, aqui a gente tem uma obra que a gente vai mergulhar profundamente num universo sombrio, num universo instigante, num universo intrigante de um detetive que é muito experiente, o Hunter, né? Então, a história é ambientada ali em Detroit, que é uma cidade conhecida pela sua alta taxa de criminalidade. E o Hunter trabalha já há cinco anos, né? Encarando ali casos muito complicados, muito violentos. Então, ele, mesmo acostumado a manter a calma ali sob a pressão, a taxa de sucesso do Hunter nas investigações é muito impressionante, né? Só que o que acontece? A autora joga nas nossas costas um novo caso. Um homicídio de uma pessoa muito influente. Eu vou tentar não dar spoiler, tá, gente? Mas acontece um crime e os desafios começam a aparecer de maneira muito inesperada. Então, a gente tem ali algumas suspeitas que vão mudar personagens secundários, né? A gente tem a esposa, a gente tem a vítima, a gente tem... Começam a aparecer ali sinais de que mais pessoas estão envolvidas naquele crime, naquele homicídio. Então, tudo ali parece ser a chave para resolver o caso. Não se enganem, a autora, ela estrutura a narrativa muito bem. Ela mescla ali essa pegada de quem foi o quê, por quê, de onde e quando, enfim. É uma loucura. Então, a gente, a gente, a princípio, começa a suspeitar de todo mundo, até na própria sombra. Só que, conforme a investigação vai avançando, algumas coisas vão surgindo, coisas perturbadoras vão começar a surgir, né? E a trama começa a se complicar quando o Hunter descobre o que ele está buscando. Eu não posso dar spoiler, senão a minha autora vai me matar. Mas a pegada é basicamente essa, uma trama cheia de teias de aranha que vão ali se fincando na parede. E você tem que ir desenvolvendo através da narrativa e colocando para fora todas as hipóteses do que está sendo apresentado. Então, o enredo, como a autora entrelaça o mistério policial com elementos ali psicológicos, até mesmo sobrenatural, esotérico, cada um vai ter uma visão. Ele começa ali a ser assombrado por coisas enigmáticas, né? Coisas que estão sendo relacionadas ao caso em que ele está trabalhando. Então, a gente em determinado momento questiona o que é realidade, o que não é verdade, isso tudo por trás do que está acontecendo. Então, a gente tem uma camada de tensão muito profunda sendo inserida no enredo, o que força aí automaticamente o protagonista lidar com seus próprios demônios, enquanto ele tenta ao mesmo tempo solucionar o que está acontecendo. Então, a autora, ela vai ter essa narrativa envolvente. Eu gosto dos detalhes que ela colocou no livro, porque junto com as reviravoltas, você tem um mega plot na trama. Você vai falar, não, aí sim. Vai falar, não, sabe aquele tipo de lei? Eu sou esse tipo de lei. Eu falo assim, não, e aí o livro fala para mim, sim. Então, essa atmosfera que ela usa para criar esse cenário sombrio, esse cenário opressor, isso tudo reflete no lado emocional do Hunter. Então, a gente vai ver que, será que tem provas o suficiente ou faltam provas concretas? Será que a presença desses elementos que ela insere, que são extras, tornam aí o mistério um pouco mais complexo? Será que o personagem está sendo realmente desafiado para que o leitor vá com ele em busca de respostas? Então, assim, Justiça Sombria, Retorno ao Passado, é sim uma leitura que vai combinar crime, suspense, paranormalidade, esoterismo. Cada um vai usar a palavra que quiser. E eu, como sou fã de histórias assim, né? De mistérios que vão desde o início até o fim, eu fiquei realmente muito impressionada com a profundidade psicológica construída em cima do Hunter, né? Os desafios que ele vai enfrentando ao longo da trama. Então, todo esse suspense vai manter ali até as últimas páginas. É uma leitura muito cativante, muito imprevisível, tá? Agora, a gente quando fala, né, dos personagens, a gente tem que colocar os pinhos nos is. O protagonista, né, o Hunter, ele é esse detetive experiente, ele trabalha no departamento de polícia, né? Ele é conhecido pela sua eficiência, habilidade, principalmente em solucionar casos complexos. Ele é respeitado pelos colegas, ele tem um histórico de sucesso dentro das suas investigações. Só que, esse novo caso vai colocar à prova as habilidades dele, a calma habitual que o cerca. Porque desafios profissionais vão acontecer e coisas que vão começar a perturbar ele também começam a se conectar com algo profundo e pessoal do personagem. A gente tem aí outras personagens, a gente tem a esposa do executivo, né, que é assassinado. É uma figura ali, é uma figura ali crucial na trama e ela vai, né, após esse homicídio, ela desaparece, ela se torna ali a principal suspeita do crime. Então, quando o Hunter vai avançando na investigação, ele começa a desconfiar da simplicidade dessa conclusão. As descobertas a respeito de quem ela realmente é e da sua ligação com o passado criam uma camada complexa no mistério. Então, é tudo muito enigmático, as motivações, as ações, né, a gente tem, obviamente, o executivo assassinado, a gente tem os colegas policiais, a gente tem os sonhos e as visões. E, óbvio, a gente tem personagens secundários, que além dos principais envolvidos no caso, os personagens secundários, testemunhas, advogados, figuras, né, que estão relacionadas ao mundo do executivo, vão complementando a trama, cada um tem um papel menor, mas todos eles são essenciais pra construir as pistas e reviver. Então, esse e-book, ele é muito cheio, ele é muito rico, né, a gente tem assassinato, a gente tem desaparecimento, a gente tem investigação, a gente tem reviravoltes, a gente tem um cenário externo, não interno, né, então a gente tem aquele combo que a gente adora, né. A autora vai jogando pra gente as primeiras descobertas, o plot, as revelações, inclusive sobre a esposa, né, esses sonhos do Hunter também vão sendo disseminados, a autora vai colocando, vai explicando, e a gente cada vez mais vai ser inserido nos problemas emocionais do protagonista. E a gente tem um confronto final, que eu não vou dar espória, não adianta, mas é um momento decisivo, pra que todas as peças do quebra-cabeça se encaixem, e a verdade seja revelada. Então, a gente tem resoluções surpreendentes, a gente tem uma gravidez, a gente tem personagens que lidam com implicações emocionais e psicológicas de tudo que causou também, tá, então é esmagador. Tanto que encarrega esse tom melancólico pra história, quanto como ecoa na mente dos leitores após a conclusão da leitura. A gente tem aí uma dualidade entre o real e o sobrenatural, o esotérico e a sobrenaturalidade. A gente tem elementos reais da investigação criminal, unidos ali sobre o toque sobrenatural dos sonhos de Hunter, né. Então, quando ele avança, há essa linha entre o que é a realidade e o que é o fruto da mente perturbada do detetive. Isso tudo se mescla, se confunde. Então, isso também foi uma surpresa. A gente tem a revelação de que os acontecimentos estão profundamente conectados ao passado de alguns personagens e esse, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos mais intrigantes da história. Quando retornamos ao passado, pra poder acompanhar tudo isso. Eu vou pedir, de novo, a minha voz, porque a minha voz está sumindo. Prever um pouquinho de água aqui, né, que a pessoa fala pra caramba. A gente tem ali também, né, uma moralidade versus justiça, porque a trama levanta questões morais, principalmente em respeito à justiça. A investigação do Hunter coloca situações em que ele precisava reavaliar o que era certo, o que era errado. Então, quando os segredos são revelados, a história explora até que ponto as pessoas são capazes de ir para proteger seus interesses e suas famílias. Então, a autora aqui, ela levanta questionamentos sobre, tem um nome pra isso, essa falha do sistema de justiça, é falibilidade, se eu não me engano, né, como que a verdade pode ser distorcida. E aí, a gente parte pro final, que eu não vou contar pra vocês. Vocês vão ter que ler Justiça Sombria, Retorno ao Passado, que traz essa capa também lindíssima, né, essa pessoa de costas. Tem um pouco de tudo nessa capa, tem solidão, tem vigilância, tem, deixa eu ver mais, uma paisagem sombria, mas ao mesmo tempo que remete você a ruas desertas, paisagem urbana. É, é bem legal essa capa, eu gostei bastante. A presença ali do símbolo, né, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Não, a gente tem ali uma escolha da tipografia pro título. Essas letras grandes que eu gosto bastante também, eu gosto bastante esse tipo de fonte pra ser usado em livro como esse. Até isso, eu tenho que ficar esperto. Então, a capa no geral, ela tem realmente essa prévia do leitor que vai encontrar no livro uma trama muito envolvente, cheia de segredos, cheia de desafios morais. Um protagonista que lida com questões pessoais e profissionais, né, A curiosidade sendo despertada, prepara o leitor aí pra mergulhar nesse thriller psicológico, ok? Bom, Injustiça Sombria retornou ao passado, tem, deixa eu ver aqui, foi agosto de 2024. É um neném no mercado, gente. Vamos ver o que o pessoal tá falando. A Maria Lucarmo falou aqui. A autora cria uma trama muito convidativa no gênero policial, de fato. Que mescla romance e esoterismo. Ah! O negócio do sobrenatural, né? Como costumam fazer em seus outros livros, ela prende a atenção do leitor com suspense e mistério, dando soluções criativas para cada enigma, de fato, gente. Então, é, eu recomendo a leitura, ótimo romance pra todos. Ai, que delícia! Tem um outro aqui que tá falando, um livro com enredo e personagens construídos com coerência. Isso é muito importante, tá? A coerência, não só dentro do enredo, mas entre os personagens. Tá? Então, atentem-se a isso. Então, aqui, ele fala que situações fogem no lugar comum, né? Enfim, a leitura grada, com uma boa dose de suspense, mistério, uma família e o bem vencendo o mal. Ele definiu bem isso, né, gente? Eu gostei. E aí, ele fala, eu gostei muito, muito da personagem e da avó do detetive. E também do gato de nome Sion. Eu não mencionei, porque existem outros, né? A gente vai abrindo os leques, e aí a nossa resenha aqui fica em uma hora. Eu queria falar sobre tudo, sobre tudo. Mas os personagens secundários vão aparecendo, e vocês conseguem encaixá-los na leitura de vocês, sem perder nenhum minuto dessa história. Lembrando que Justiça Sombria, Retorno ao Passado, está disponível no site da Amazon. Tá? E eu vou passar aqui pra vocês o arroba que aí, se vocês quiserem, entrar em contato com a autora e pedir o livro físico, vocês podem. Cadê? Eu não estou achando o Instagram dela pra botar pra vocês, mas é LH Lourenço. L.H.Lowrenço, tá? Eu vou de carro até lá. Eu vou de carro até lá, ó. É porque eu li uma frase aqui. Eu vou de carro até lá. Eu não vou de carro em lugar nenhum, gente. É o arroba da nossa autora. L.H.Lowrenço. Então já corre lá. E segue a nossa autora. Porque vocês podem aí conseguir, se ela tiver o livro físico, ou se vocês tiverem curiosidade, mais sobre Justiça Sombria. Lembrando que o e-book está disponível no Kindle Ilimitado. Tá bom? É isso. Essa foi mais um e-book aqui conversado com vocês. Um e-book nacional. Justiça Sombria, Retorno ao Passado. LH Lourenço. Já corre lá, já segue ela. E não deixem de baixar o e-book na biblioteca de vocês. Quero agradecer a todo mundo que entrou e saiu, que ficou aqui com a gente. E que segunda-feira a maratona de lives começa. Então eu venho com força total, com muita gente boa pra conversar. Tá bom? Eu sou Monique Machado. E esse foi o livro não me livro. Música Música Legenda Adriana Zanotto